Este é o nosso segundo episódio do Nerd Investiga, um título que vocês sugeriram e eu gostei pra caramba E eu tô fazendo ele logo no dia seguinte do meu primeiro episódio ter saído Não gostaria de estar postando uma frequência tão alta assim, mas tudo bem, vamos lá Não sei que dia, exatamente esse dia vai ser postado, mas hoje durante a minha live, que foi numa quinta-feira Primeira ranked da live, a gente caiu contra um cara que... não sei, tava estranho E eu quero que vocês participem dessa gameplay pra gente investigar se era ou não um cheat, porque até agora eu tô na dúvida O nome do infeliz era esse Sucumba Inferior E depois da gente gravar a gameplay com ele, eu vou dar uma olhada num outro coleguinha dele, que também tava meio estranho Mas vamos que vamos, começou já a partida Vou falar pra vocês o que a gente tava suspeitando, tá? Ele parecia bem noob do ponto de vista de atuar em cima da informação, ele não tava pegando eliminações Só que ele tava sempre olhando pela parede Qual que é a nossa suspeita de um negócio muito perigoso que pode estar rolando Será que ele tá usando o wall pra passar a informação pros colegas e os colegas eliminam? Pra não ficar evidente que ele é o hacker? Então tá bom Vamos começar aqui com esse spawn pick Vou começar falando o que eu acho estranho Tá vendo que ele... bom, tá esperando alguém nascer por aqui Só que parece que ele vai mirando, suspeitando da movimentação das pessoas Só que ele não fica sempre mirado, olha lá, ele sai e começa a mirar Olha lá, ele fica observando os caras ali Quem tá no spawn pick, por que não fica mirando no spawn pick? Porque a qualquer momento alguém poderia ter aparecido e já dado uma bala dele Parece que ele tava muito confiante de que não tinha ninguém Agora que ele sabia... lá, 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 ele sabia onde o cara ia estar Ele troca a visão, olha isso Ó Ele sabia que o cara ia aparecer Aí ele viu que não veio por aqui, ele já trocou certinho a visão pro cara E daí ele começou a metralhar Então eu achei isso muito, muito fora do comum Ele não pegou a eliminação, tudo bem Mas vamos ver a continuação nas comidas Ó, ele mira no cara E por que ele não abre mirando em janela, porta, nem nada? Vamos que vamos, vai continuar esse vídeo Olha essa cena aqui Ele vai entrar no PC mirando pros caras através da parede E ele, ó lá, sabe onde os caras estão Mas ó, ele não vai entrar Ó, ó, ó a comida que ele dá de parede E ele não entra olhando pros lugares que você deveria olhar Olha isso Ó, ele não entra olhando Quem que abre assim, cara? Quem que... ó, primeiro que ele dá essa comida de parede E quem que abre mirado aqui Numa parede, na viga da porta e na parede Sem abrir nos pixels onde você pode estar tomando marcação Quem abre no PC desse jeito? Confiante Por que ele não tá mirando na janela? Agora ele, ó lá Mirando tudo errado, ó Acompanhando o cara pela janela Ó, acompanhando o que ele vai dar Mas tá vendo que ele não faz nada? Então ele sabe onde todo mundo tá, mas ele não faz nada E daí ele é eliminado Parece que ele se colocou numa situação ruim Entendeu? Vamos pra segunda rodada Então tá, estamos na segunda rodada E ó, lembrando que na primeira rodada Pode voltar Não tinha ninguém de cal Não tinha câmera da Valk, Maestro, Echo e Voe Nada que desse cal pra ele Não tinha nenhum operador de informação Agora ele tá de Valk Então já deixa aí Você acredita que na primeira rodada Ele tava suspeito? Tava estranho? Ou tava de boa o comportamento dele na primeira rodada? E ó, ele é ruim, hein? Ele é ruim Ó que ele é ruim Olha isso que estranho Ó, eu vou pausar e vou voltar Parece que ele sabe que as pessoas estão indo fechar nele E ele só corre Ó Ele não consegue quebrar o drone Daí ó, ele percebe a Ibana indo fechar nele Ele vai começar a ecoar Porque a Ibana vai abrir Só que ó, ele também vê o Sled vindo Ai, que agora que eu pausei bugou o bagulho Mas vocês viram, né? Se voltar ali vocês vão ver Agora o Sled, o contorno do Sled tá bugado Mas ó, ele marcando a Ibana, véio Ó lá, como se ele soubesse que ela ia aparecer Não é estranho? Então beleza Agora a gente tá na terceira rodada E até agora, quero que vocês me digam Se parece que é cheat ou se é legítimo Tá? É... Vou dar de novo aqui minha preocupação Eu tô na dúvida Eu não sei se é cheat mesmo ou não A sensação que eu tenho é que ele passa a informação pros colegas E os colegas tão pegando as kills E ele mesmo não tá fazendo essas eliminações Olha isso, ó Olha isso aqui, ó Ele não abre como quem tá procurando um inimigo, ó Ele anda muito tranquilo Em vez de entrar marcando fonte, ó Ele entra marcando esse cara, ó E por que que ele não tá mirando na porta? Sei lá, véio Ele abre sempre olhando pra parede Ele nunca abre olhando pra porta, pra corredor Não é estranho isso, véio Mano, ó, olha isso Ó o jeito que ele entra, ó Ele abre olhando reto pra parede Ele não olha pra nenhum lado É que quando ele olha pra um lado Ele olha marcando o cara do outro lado Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha como ele tá exposto no meio de um corredor Quem que se movimenta assim, véio? Não, ó, não, peraí Quem em sã consciência abre desse jeito? O cara abre olhando pra uma parede Ó, e ó Ele não abre marcando nenhum lugar Olha o tanto de pixel que ele tá exposto Olha, ele escondeu do pixel do cara Olha, quem que abre assim, véio? Olhando só pras paredes, véio Olha isso, olha isso E tá vendo que ele não capitaliza nenhuma informação? Parece que ele só tá dando call E ó, ele só elimina quando não tem como, entendeu? E ele vai só se escondendo Porque ele tem que ficar vivo A sensação que eu tenho é essa Ele tem que ficar vivo Pra ficar com as calls rodando Pra equipe fazer o trabalho Ó, olhando pro teto Ó, ele quem que abre olhando pro teto E não olha pro corredor Não tem cabimento isso Olha isso, como ele anda Então beleza Agora tamo no ataque Talvez fique um pouco mais evidente Mas, você entende? Vocês tão entendendo o que eu tô falando? É choro ou é cheat? Qual é o veridinho? Eu quero Eu preciso que vocês me ajudem A decifrar essa charada Pra mim Parece wallhack Mas eu tô com esse viés, né? Já pensando nisso Porque eu não conheço ninguém No nível do Plat 3 Que abre Nunca vi Um cara que abre Tanto olhando pra parede Nunca olhando pixel e corredor E porta nem nada Lembrando, eu tô no mundo Que se vocês quiserem Reportar esse cara Ou qualquer outra pessoa Que vocês encontrarem Vou deixar no comentário fixado Um link Que o pessoal da Ubisoft Brasil Montou Pra você fazer um formulário Preencher o formulário E acelerar o processo E facilitar o processo de banimento Tá bom? De análise Pros caras banirem, né? Beleza Então agora tão dronando pra ele Mas olha como ele tá Ó, ó Marcadinho ali no Kaid E olha Tem um Wamaia ali Tem um drone ali? Tem Mas deixa eu ver Onde tá esse drone Especificamente, ó Ó Pra gente ver todo mundo O drone tá bem aqui Tá vendo? O drone tá bem aqui Então meio que o drone Consegue ver esse Wamaia, né? Vamos ver O drone tá passando A informação do Wamaia Quem que é que tá dronando? Ó, esse cara, ó Só que olha Olha isso aqui Olha isso aqui Ele crava no Wamaia E tenta varar o concreto Será que esse drone Passa essa cal, velho? Tipo assim Pinga o suficiente? Não pingou o suficiente, ó Não dá O drone não tem visão direta Do Wamaia, ó Tá vendo? E esse tiro que você acabou de ouvir Foi da Ibana Então o drone não dá visão direta Não dá pra pingar E ele vara a mureta direto Muito estranho, velho Olha lá De novo, de novo, de novo Nada, nada, nada Ele tá na dúvida Agora apareceu na tela Tudo bem Ó, esse é o caso mais estranho Ó, agora vai começar Tá vendo que tem um drone lá no fundo, ó Tem esse drone vermelho, não tá? Tem esse drone Vou mostrar pra vocês onde esse drone tá Ó Olha onde esse drone tá É este drone aqui Tá? Ops É este drone aqui Esse drone nem ligado tá Ninguém tá olhando esse drone, ó Ninguém tá olhando esse drone Ah, o morto pode tá olhando Mas ele não dá visão de nada Porque ele tá fora do PC Tá vendo? O drone está fora do PC Não tem janela Não tem ângulo pra porta Este drone ainda não dá visão de nada Decidi... Feito isso? Feito Ó como é que esse cara vai Ele vai mirado no Jäger Ele tá esperando o Jäger dar a cara, ó Ele vai mirado Aí ele vai tacar a flecha, ó lá Se cegou Porque é ruim É ruim, é horrível Ó Aí ele vai e mata Como ele sabia Como? Olha como ele abre errado Olha como ele abre errado Ele tá preocupado com o Kaid, ó Ele não abre mirando aqui Que é onde uma pessoa qualquer estaria Escada ferro Ele abre olhando pra parede Ai, ai, ai Aí ele troca de posição Porque ele sabe que o Kaid A gente tá pro outro lado Ah lá, ah lá Ele olha certinho pro Kaid A gente sabe dele Porque tá tocando alarme, tá? Melusa e tal Ó, pipipi Tá bem aqui do lado Não toca, né? Mas ó Tem um pipipi, ó Ativado aqui, tá vendo? Um alarmezinho Daí ele vai, vai, vai Ele sabe certinho, ó Ele mira antes Só que ele morre Porque ele é ruim Ele é ruim, tá, guys? Então tá bom Última rodada de ataque Ele tá de Zofia agora E, de novo, pessoal Quem tá no chat Vocês estão suspeitando A mesma coisa que eu? Porque agora vai rolar Um bagulho estranho Que vai parecer sorte Mas combinado A todas as coincidências, ó Ele saiu do spawn Ele tá shiftado até agora Ó o que ele vai fazer Ele vai matar O Jäger varado E dá pra ver que ele é ruinzinho Mas ó, ele sabe que o Jäger tá ali Ele vai matar o Jäger varado Pronto, atirou É isso E ele nem tentou quebrar a barricada Porque senão ele atiraria Toda na barricada Pegou a cabeça do cara É isso Sem drone nem nada Porque a gente tá vendo Que não tem nenhum drone aqui Não tem informação Mas vai que ele varou cagado, né? Olha que interessante Ele não abre marcando nenhum pixel Vocês viram isso Igual de sempre Ele tá sempre olhando pra parede E eu acho que ele já sabe Desse cara aqui, ó E daí ele vai tentar Eliminar, ó Ele tá sempre marcando pela parede Dando cal, dando cal, dando cal E olha que estranho Ele mesmo não pega a eliminação Porque eu acho que ele não quer se entregar Você tá entendendo? Ou às vezes ele não se sente capaz Porque dá pra ver que ele é ruim E olha como ele fica olhando Ele observando o vigio Que tá aqui, ó Descendo E eu tava na partida O vigio estava com o sensor ligado Tá? Então os drones não estavam passando O cal precisa E olha como ele vai driblar esse vigio Presta atenção Ó, ele tá passando cal Pros colegas pegarem esse vigio Aí, ó Ele mira Ó como ele mirou Sem drone Não tem drone aqui na tela Vocês tão vendo que não tem drone Aí ele sabe que o vigio tá ali E ele fica passando cal pros colegas Aí ele olha ali Pra ver onde os outros estão Ó, ó como ele vai miradinho E só desviando Só desviando Só driblando Porque quem vai pegar aqui É a Sakali, véi É o Melo aqui, ó O Melo tá entrando mirado com medo Mas, ó Ele tá sempre olhando E passando a cal Ó, o Kali, ó Ele tá ali, ó Ele tá ali, ó Aí, ele é horrível Não consegue pegar a cal Ó, olha aí A Kali pega Vocês entenderam como é que parece Que é o modus operandi Desse hack aqui? E aí, galera É hack ou não é hack? Eu vou reportar ele O formulário tá aqui embaixo No comentário fixado Mas eu quero saber A sua opinião Do ponto de vista de vocês Esse cara tava estranho Ou tava de boa? Legit Ele era ruim Carregado pelos colegas Ou ele tava usando wall E passando cal Porque é diferente Do caso anterior Que a gente viu No primeiro episódio Do Nerd Investiga Em que o cara tava vendo E varando E matando Nesse caso Ele não tá sendo óbvio Ele tá disfarçando E isso é tão perigoso Quanto porque É difícil de você encontrar E banir E segundo Mano, se eu tenho informação De onde tá todo mundo Do time adversário Olha como fica confortável Pra minha equipe Poder trabalhar E ganhar as ranqueadas Eu não preciso realmente Pegar a kill Eu deixo os colegas pegados Eu só fico passando cálculo Como se estivesse dronando Sei lá Então eu vou reportar E isso é um Eu preciso chamar a atenção Do Ubisoft Guys Aperta o cerco Em cima dos hackers Tá voltando Uma onda de cheat E esse sistema de replay Tá ajudando a encontrar Vamos pegar esses caras Galera Obrigado por terem assistido esse vídeo Curioso pra saber A opinião de vocês Deixa nos comentários aí E vamos que vamos Esse vídeo ficou um pouco mais longo Mas ele também é mais difícil De identificar Não é? Então tá bom Boa semana pra vocês Bom fim de semana Sei lá Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Nerd Dinheiro Fiquem com Deus E a gente se vê claro Sempre dentro do Rainbow Six Seja lá, boa noite E aí Seja lá, boa noite Tchau.